Parashat Tzav, nós estamos nessa leitura da Torá, já do terceiro livro da Torá, estamos no meio praticamente da leitura da Torá. Querido Bruno, querido Felipe, chegou o momento do Bar Mitzvah de vocês, que começou na quinta-feira, hoje ainda estamos comemorando esse período em que vocês se tornam Bnei Mitzvah. Eu fiquei pensando sobre o sentido da palavra Bar Mitzvah. A primeira palavra, Bar, é uma expressão mais antiga, uma forma mais antiga da palavra Ben, em hebraico, que quer dizer filho. E a segunda, Mitzvah, enfim, que quer dizer boa ação, que quer dizer mandamento, que quer dizer muitas coisas. Aliás, filho também quer dizer muitas coisas. Para cada família, para cada pessoa, para cada momento, para cada idade. E Bruno, Felipe, vocês são filhos em dobro. Vocês são tão diferentes entre vocês, vocês são gêmeos, vocês são tão iguais também. Essa semana, vocês me fizeram me lembrar de um encontro que houve na Hebraica, no Clube Hebraica de São Paulo. Um encontro promovido pela Federação Israelita do Estado de São Paulo. Esse encontro, ele foi completamente focado no tema da inclusão, em vários níveis. Mediando esse encontro, estava o nosso amigo e colega, e que participa também de muitas atividades em parceria aqui com a Betel, Rabino Newton Bonder, da Congregação Judaica do Brasil, do Rio de Janeiro. E o Rabino Bonder disse assim, que nós como pessoas gostamos de falar que somos todos iguais, que todos deveríamos ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. E é verdade, mas que por outro lado, nós todos somos diferentes. A começar por aquilo que cada um de nós acha que todo mundo deveria pensar igual. Nós somos diferentes. E também todos nós somos iguais. No fato de cada um de nós, igualmente, pensar diferente uns dos outros. Bruno e Felipe, já falei que vocês são iguais, mas diferentes. A questão mais aparente da diferença de vocês, para mim, é que um tem óculos e cabelos longos, e o outro não tem óculos e tem cabelos curtos. E que eu até hoje faço confusão sobre quem é um e quem é o outro. Um, um pouco menos óbvio, é poder ver como é que vocês estudaram para o momento do Bar Mitzvah de vocês. Um de vocês fez as bênçãos da Torá cantando e leu na Torá, lido como se fosse um livro. O outro fez as bênçãos da Torá, lido como se fosse um livro e leu na Torá cantando. Um complementa o outro. Para variar, vou parar de falar das diferenças entre vocês e falar no que vocês têm em comum. Vocês têm em comum o mesmo pai e a mesma mãe. O Michel e a Denise. Vocês têm como igual o nome judaico que homenageia um avô. Mas aqui também tem uma singularidade. Bruno, você é Ignash. Filipe, você é Isaac. Ignash ben Mikhail veahava. Isaac ben Mikhail veahava. Vamos falar um pouquinho sobre os nomes dos pais de vocês, que tanto inspiram vocês. O Michel é Mikhail. Mikhail, dizem os nossos sábios no Midrash, que Mikhail é o anjo protetor do povo de Israel. Foi Mikhail. Mikhail tem uma série de ações incríveis, eu só destaquei algumas. Mikhail foi quem salvou Abraão de dentro de uma fornalha. História contada no Midrash, mas não na Torá. Ele foi atirado nessa fornalha, uma pena capital, pelo rei Nimrod e foi salvo por Abraão. O crime de Abraão foi ser monoteísta. Foi ser o primeiro monoteísta. O primeiro a acreditar num único Deus. Também foi o anjo Mikhail que anunciou a Sara que ela teria um filho, quando ela já tinha uma idade bem avançada e nem imaginava que poderia ainda ter filhos. Também foi Mikhail que resgatou Lot, sobrinho de Abraão e Sara, da destruição da cidade de Sodoma. Um outro ato incrível do anjo Mikhail foi que ele salvou Isaac de ser sacrificado pelo próprio pai, por Abraão. E também foi ele que lutou com Jacó uma noite inteira, aparentemente tentando matar Jacó, mas não. Ele acabou ferindo Jacó na coxa. E depois disso ele recebeu o nome de Israel. Há tantas interpretações dessa passagem famosa da Torá, mas a que o Midrash traz é talvez uma das mais criativas e bonitas. Ela diz assim, depois de uma noite em que eles lutavam, o anjo Mikhail contra o homem, contra Jacó, os outros anjos chamaram Mikhail para participar de um coro celestial para liderar as orações de Shacharit no amanhecer. Eu poderia imaginar eles dizendo assim, Mikhail, está faltando um anjo para o miniano celestial, a reza vai começar. E Mikhail então decidiu ir e começou a dizer Jacó, está na hora da gente parar a nossa briga. Só que Jacó não parava e continuava lutando contra ele. Jacó, para, por favor. E Jacó continuava lutando. Até que ele feriu Jacó na coxa. E aí Jacó parou. Mas Deus não gostou disso. Deus olhou para Mikhail e falou, como é que você fere Jacó? Que é um dos meus sacerdotes preferidos, um dos meus homens preferidos. E aí Mikhail, sem saber muito o que fazer, foi conversar com um colega dele, com o anjo Rafael, o anjo da cura. E os dois juntos então curaram a ferida de Jacó. E a partir daí, Mikhail se tornou um defensor de Jacó e não alguém que lutava com Jacó. E Jacó se tornou Israel. Hoje os celulares estão agitados, né? Felipe e Bruno, vocês são filhos então de um homem que é tido como um defensor de Israel e que salva muitas pessoas e que luta em favor das pessoas. E vocês também são filhos da Denise, que em hebraico é Ahavá. Ahavá é amor. E vocês sabem disso. Quando eu perguntei para a Denise qual era o nome dela, hebraico, ela me disse, meu nome é amor. E eu achei tão bonito quando ela disse assim, meu nome é amor, porque ele demonstra o amor que eu tenho pelo meu marido. Pelo homem com quem eu decidi me casar. Esse amor constrói uma vida de casal juntos. Esse amor constrói uma vida familiar juntos. Esse homem, esse homem não, esse amor, esse homem e essa mulher constroem um projeto de vida juntos. Muito, muito bonito. E é desse casal, dessa mulher, desse homem que vocês são filhos. Do amor e de um anjo que é o protetor de Israel. Vocês rezaram hoje o Shemá. O Shemá começa com uma ordem, com uma mitzvah. Ve-a-raftah. Amarás o eterno seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. É esse o amor, Bruno e Filipe e todos vocês, que a gente espera de todos aqueles que são parte do povo de Israel. Amar através do pensar, amar através do sentir, amar através principalmente das ações. Não adianta nada a gente amar a Deus racionalmente, ou a gente dizer, ah, eu tenho Deus no coração, e não fazer nada em favor do próximo, para demonstrar esse amor. E então é por amor que se deve transmitir esses valores aos seus filhos no futuro, às pessoas com quem vocês cruzarem na vida. É esse amor que vocês devem ter com a família de vocês, antes de deitarem, ao se levantarem, no conforto da casa de vocês, ou nos desafios que vocês encontrarem pelas ruas. Bruno, Filipe, a paraxá de vocês é a paraxá deste Shabbat, é a paraxá Tzav. Tzav quer dizer uma ordem. Tzav está na raiz da palavra mitzvah. E aqui eu cito um rabino e um futuro rabino. O rabino é Harold Kushner, que foi citado pelo meu grande amigo, o futuro rabino Theo Rots, que diz assim, nós estamos no século XXI, Como a gente pode definir mitzvah para os judeus, para as judias, neste século, no século XXI? A sugestão do rabino Harold Kushner é que a mitzvah não deva ser definida pela sua origem, necessariamente, só pela origem divina, porque Deus mandou. Não é só porque Deus mandou, é porque a mitzvah nos leva a um destino melhor. A gente cumpre a mitzvah não porque somos obrigados, mas porque ao cumprirmos uma mitzvah, a gente pode levar uma vida melhor para outras pessoas e para o mundo em geral. O Theo desenvolve o pensamento do rabino Kushner e diz assim, A mitzvah nos nossos tempos não pode ser mais uma obrigação, uma ordem divina, mas sim uma oportunidade. Porque nós somos livres, então nós devemos encarar esse mandamento como uma oportunidade para tornar o mundo melhor. Filipe, Bruno, o mundo que vocês recebem nesse Shabat é um mundo que foi deixado pelos seus bisavós. Tanto pelo meu avô Isaac, seu bisavô Isaac, e a minha avó Libi, sua bisavó Libi, quanto pelos bisavós Ignas e Lola, quanto pelos seus avós e bisavós também do lado da família da sua querida mãe, da Denise, que é parte também da nossa família, da nossa comunidade. Todos esses avós deixaram para vocês um mundo muito bonito e um mundo com grandes desafios. O mundo que os pais de vocês constroem hoje é um mundo de oportunidades, de tornar a vida não só de vocês, mas a vida de muita gente melhor, para o presente e para o futuro. É um mundo em que temos a oportunidade de expressar o amor por Deus e pelas pessoas, pelo sentir, pelo coração, pelo pensar através da educação, e pelo fazer, pelos atos concretos de doação, de ensino e de práticas de benemerência. Bruno e Filipe, vocês são presentes para todos nós. Vocês nos mostram que nós precisamos sempre aprender a ensinar. Nós, professores e professoras, e o Rabino não é mais do que um professor. E vocês nos ensinam que nós não podemos só ensinar a aprender. Vocês nos ensinam desde sempre que a coerção, que obrigar a, não é um bom método de ensino. Encorajar a autonomia é muito melhor. E vocês são prova disso. Vocês nos ensinam que o olho no olho, que o passo a passo, que o aprender por modelagem, por exemplo, são estratégias fundamentais, que qualquer professor deve colocar em prática, e qualquer pessoa que queira aprender qualquer coisa, deve estar disposta a praticar. Vocês nos ensinam que há muitas e muitas maneiras de sermos judeus e judias, e que é preciso fazer como Jacó, é preciso lutar muito, mas é preciso fazer também como Ahavá, é preciso fazer por amor, e é preciso fazer, muitas vezes, como Mikael. Tem horas que a gente precisa salvar os outros do aperto também. Ou seja, nós temos muitas mitzvot a cumprir pela vida, muitas oportunidades de sermos mente, de sermos pessoas boas, de sermos seres humanos melhores. Eu vou acrescentar algo que eu não disse na quinta-feira, mas que eu entendo também, quando a gente diz que não tem coincidências, nessa semana, nessa semana, nós temos no domingo um dia muito especial, nós celebramos no dia 2 de abril, depois de amanhã, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Um dia que foi instituído pela ONU em 2008. Quem me avisou e me alertou disso foi a Silvia Moral, que é membro da nossa comunidade, e que me contou com orgulho e conhecendo todos os desafios, que ela também é uma pessoa, é um indivíduo dentro do espectro do autismo. Indivíduos com, não sei se é assim que pronuncia com T-E-A, com T-E-A, com transtorno do espectro autista, me corrijam, como é que fala T-E-A ou T-E-A? T-E-A. Apresentam desafios singulares em habilidades sociais, comportamentos, na fala e na comunicação não verbal. Entretanto, terapias adequadas a cada caso podem auxiliar essas pessoas a alcançar todo o seu potencial. Como Rabino da Betel, com muita honra e com muita responsabilidade, eu saúdo e cumprimento todos os judeus e judias com T-E-A e seus familiares, entre os quais me incluo, como primo do Bruno e do Felipe. emocionem-se e aprendam com eles. Como disse o Rabino Newton Bonder, vocês são os nossos mestres. No Shabbat Tzav, falamos de regras para cumprir mitzvot. No Espírito de T-E-A, nada mais claro. Regras são regras. Aprendi isso nos últimos meses. Regras são regras. Vocês são muito importantes para nós. Vocês nos ensinam, passo a passo, a acolher, a normalizar sim e a admirar a riqueza da diversidade humana. Inspirado nas palavras da Silvia Moral, que é sócia da Betel e que nos acompanha nesse momento, ela própria, um indivíduo com T-E-A, diz assim, O ser autista é um indivíduo com um cérebro altamente givurá. Ou seja, na expressão da Kabbalah, um indivíduo com o seu cérebro baseado fortemente na justiça, nas regras e nos limites. Mas, o ser autista é uma alma extremamente chesed. É uma alma plena de amor e de compaixão. A Silvia me pediu para falar isso hoje para vocês. eu estou falando, ela diz assim, de ondinha em ondinha nós vamos mudar o mundo. Então, vocês estão nos ajudando a letaken olam bem-mal-chud-shadai a consertar esse mundo sob a soberania do Todo-Poderoso. Mazaltov e obrigado por estarem com a gente e Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.